Na tarde da última terça-feira, por volta de 4h30, um grave acidente aconteceu entre os municípios de Cacoal e Presidente Médes, na BR-364, envolvendo uma carreta de combustível e uma grandeleira. Segundo as informações, o acidente aconteceu devido a uma ultrapassagem irregular que o condutor da carreta grandeleira estava realizando. Devido a isso, todos os dois condutores morreram carbonizados devido a uma grande explosão. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, juntamente com equipes do Corpo de Bombeiros, estiveram no local trabalhando por mais de 30 horas na tentativa de desinterditar a pista e também retirar os corpos carbonizados. A nossa equipe esteve conversando com a Polícia Rodoviária Federal e eles trouxeram mais informações de como foram realizados esses trabalhos no dia do acidente. Bom dia, Jefferson, a todos. Com relação ao acidente, ele ocorreu no final da tarde, terça-feira, envolvendo um caminhão granelheiro e um caminhão tanque. O caminhão granelheiro seguia sentido Porto Velho e o caminhão tanque sentido Vilhena. Segundo o relato de testemunhas, em um dado momento, de forma brusca, abrupta e até um momento injustificada, esse caminhão granelheiro invadiu a pista contrária, vindo a colidir frontalmente com esse caminhão tanque, que estava abastecido com etanol, que causou uma explosão de imediato e ainda instantaneamente é morto os dois ocupantes, os dois motoristas. A equipe da PRF foi acionada, chegou ao local por volta de 17h30, dessa terça-feira, e aí iniciou seus trabalhos, que foram cansativos, mas necessários para garantir a segurança viária de todos. Acionou bombeiros, perícia, IML, e de imediato os bombeiros no local fizeram resfriamento desse tanque, do veículo, e a desintoxicação do asfalto. A PRF fez isolamento de cerca de 300 metros de um lado e do outro da via, para impossibilitar curiosos chegassem até o local e fossem mesados com qualquer tipo de intoxicação. Somente, aproximadamente, depois de 24 horas que os corpos puderam ser retirados dos veículos, e por volta da meia-noite e vinte da quinta-feira, ou seja, mais de 30 horas depois de trabalho, é que, enfim, foi liberada totalmente a via. A gente ainda não sabe qual a causa que gerou esse acidente, porque, segundo o testemunho, como eu falei, o caminhão-grino-neveiro invadiu de forma brusca, abrupta, a pista contrária, veio a colher frontalmente, e certamente isso aí só vai ser concluído com o trabalho da perícia, que vai avaliar se havia algum buraco próximo, algum animal, se ele estava distraído por alguma causa, mexendo no celular, enfim, ou até se foi algo proposital, não dá para descartar essa hipótese também. Então, só futuramente, com o trabalho da perícia, que vai chegar a essa conclusão. Esse tipo de acidente mostra como é árduo o trabalho da gente, assim como bombeiros, IML e perícia, e reforça o apelo a todos os condutores que evitem condutas imprudentes que possam ocasionar acidentes graves, normalmente, em colisão frontal, decorre de colisão frontal vítimas graves ou até mesmo óbitos. Um abraço a todos, um bom final de semana, e curta o final de semana com responsabilidade e prudência. Um abraço.